Tem mais novidades acontecendo no Templo das Nações essa semana. E hoje você conhece um pouco mais sobre o trabalho dos topógrafos. A topografia é a descrição exata de um terreno, ou seja, nela são identificados todos os detalhes sobre o espaço, superfície de terra, relevo e muitos outros tópicos importantes para o projeto. Nessa fase da obra, tudo deve estar alinhado para a escavação da mureta guia, que você viu no vídeo anterior. O topógrafo João explica um pouco mais como tudo isso funciona. A topografia serve para alocar o projeto no terreno existente, no caso, achar as divisas, os muros que vão ser construídos. Ela vai sendo executada a cada um dia, ela avança 20 metros. Então eu tenho que estar sempre na frente, adiantado 50 metros, 60, sempre para dar uma margem de tempo para eles executarem. E para que todas as medidas sejam feitas com precisão, o topógrafo aciona um laser por meio da máquina de estação. Assim que o laser alcançar a distância final, ou seja, na ferramenta chamada prisma, a medição é concluída. O passo seguinte é colocar estacas no terreno para que as máquinas escavem no local certo. Dessa forma, seja um pequeno muro ou uma grande parede, tudo é construído de modo perfeito. Que tudo seja feito dele, por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor!